Big Space A programação para as férias você já tem. Aqui no Shopping Guararapes tem o Circo Show. Aqui na Praça de Eventos do Shopping é uma arena incrível e imperdível para os pequenos e para os grandinhos também. Tem uma programação extensa, cheia de diversão e novidades. Do dia 12 de janeiro até o dia 3 de fevereiro vai ter muita, muita, muita coisa aqui nessa arena. Espetáculo, apresentação de mágica, show, muita coisa. Você não pode ficar de fora dessa. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de vestígio vacila. E tem piriri, tem bombiga, tem ameba, só a bailarina que não tem. Gente, estou aqui na frente do Arena Dance com a Tainá, que é a responsável por isso. Conta lá Tainá pra gente o que tem de bom aí. O Arena Dance foi uma parceria entre o Shopping Guararapes, a Saga e a Geek Game pra promover um evento de dança pra vocês que estão aí em casa. Então eu espero vocês aqui todos os dias pra dançar junto comigo das 2 da tarde até as 8 da noite. A entrada é gratuita, então venham dançar bastante, tá? Tem muita música e muita diversão pra vocês. Daniel, você está preparado pra passar essa vergonha? Eu vou passar essa vergonha no débito ou no crédito em 10 vezes. Passa em 10 vezes no cartão. Mentira, passa no débito que ele é rico. Vamos embora. Vamos embora. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL